Jogando ao vivo, eu pedi pra segurar a mão dele Pra me dar força Tem coisa melhor? Beleza Alguém que vi de passagem Numa cidade estrangeira Lembrou os sonhos que eu tinha E esqueci sobre a mesa Como uma pera se esquece Dormindo numa fruteira Como adormece o rio Sonhando na carne da pera O sol Na sombra se esquece Dormindo numa cadeira Aperta o outro Mais, aperta o outro Numa cidade estrangeira Lembrou o mesmo que eu tinha Esqueci entre os dentes Como uma pera se esquece Sonhando numa fruteira Alguém sorriu de passagem Numa cidade estrangeira Numa cidade estrangeira Numa cidade estrangeira Como uma pera se esquece Como uma pera se esquece Sonhando numa fruteira Sonhando numa fruteira Numa cidade estrangeira 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 Será que se esquece Com a pera se esquece Rai College Minha차 aeronoga Amém. Amém.